Olá, galera! Tudo bem? Aqui é o Josué Oliveira, do programa Fala, Fala, Josué. Não reparem mais de tremendo, porque eu tô gravando aqui com o meu celular, porque eu tô aqui na minha casa, né? E a treta de hoje, nós vamos falar sobre o recado que Maduro mandou para Bolsonaro, né? Essa treta tá rodando aí na internet. Eu tava aqui na minha casa, de boa, comendo a comidinha, jantando. Aí eu vi essa treta pela internet, né? E eu falei assim, eu vou gravar esse vídeo. Lembrando você que essa opinião que eu tô pegando sobre a treta é na internet, viu, minha gente? Nada contra ninguém, nada contra nada. E essa treta, o Maduro aí manda um recado para Bolsonaro. Então vamos conferir aí e daqui a pouquinho nós voltamos com Fala, Fala, Josué. Um abração! E é uma ordem que lhe dou ao povo. E é uma ordem que lhe dou aos militares, patriota. A toda a Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se algum dia, vocês amanheceram com a notícia que lhe han feito algo a Nicolás Maduro, salgan de las calles, na União Cívico-Militar, a fazer uma grande revolução proletária, socialista. Os problemas que temos em Venezuela, os problemas dos venezuelanos e venezuelanas, devemos resolverlos aqui na casa entre venezuelanos e venezuelanas, sem que se inmiscule a nadie do exterior, sem amenazas militares. Não podemos seguir soportando que se preste o território de Colombia para uma agressão contra Venezuela. Por isso, eu decidi romper todas as relações políticas e diplomáticas com o governo fascista de Colombia. e todos os seus embajadores e consulés devem sair em 24 horas de Venezuela. Fora daqui, a oligarquia. Brasil, por exemplo, mandou um mensagem. Nós estamos dispostos, como sempre temos estado, a comprar todo o arroz, todo o azúcar, toda a leite em polvo, toda a carne que nos vendam desde o estado de Roraima, desde Boa Vista, a os empresários, a os produtores, ao gobernador de Roraima. Todo, pagando os chinchins, não somos malapagas, nem maulas, nem mendigos. Somos gente honorable de trabalho. Ah, que querem traer caminhões com leite em polvo, se los compro já e se los pago já. Que querem traer arroz, se los compro já. Que querem traer carne, que venha para os mercados populares. Que querem traer carne, que venha para os mercados populares.